Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então tá bom então. Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para o canal e nesse vídeo pessoal, como eu já adiantei o título para vocês, eu vou estar falando sobre manejos que temos que fazer após aplicar o Evomec no pássaro, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero primeiramente aqui agradecer a todos vocês aí que é inscrito aqui no canal, você que compartilha os meus vídeos nas redes sociais, você que comenta os meus vídeos, eu vou ser sincero para vocês, eu gosto demais pessoal de ver os comentários, né? Quando eu posto um vídeo, não vejo a hora de ver os comentários e sempre ali, eu quando não comento, eu faço uma menção de deixar um coraçãozinho ali para dizer que eu passei por ali e vi o seu comentário. Então o seu comentário é muito importante para mim, beleza? Obrigado a você também que deixa o like nos vídeos, que também é muito importante, tá? Muito obrigado mesmo, obrigado por você ser parceiro aqui do canal CF Criadores e Canários, tá? E você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, clica em se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu trazer um vídeo novo aqui para o canal, você vai ser informado, você vai ser notificado, beleza? O meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores e Canários, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, já começando o nosso vídeo aqui, pessoal, era para mim ter feito um vídeo ontem, mas ontem foi dia dos pais, então eu não pude fazer o vídeo, né? Eu estive aqui preparando o almoço, meu pai mora somente eu e ele, né? Então, mas foi por alguma boa causa, né? Beleza? E hoje eu cheguei de serviço e cheguei ansioso para fazer esses vídeos para vocês aqui, beleza? Pessoal, e nesse vídeo aqui, eu vou estar falando para vocês aí sobre o tratamento após dar o Ivomec. Por que, pessoal? Muitas pessoas fazendo perguntas para mim, né? O vídeo, ele teve assim uma aceitação muito grande. Nós tivemos mais de quase, pessoal, 60 mil visualizações no vídeo, né? Nós tivemos 320 e poucos comentários, então o pessoal se identificou bastante, né? E recebi muitos elogios, pessoal. O pessoal falando, olha, Valdecir, meu pastor já não cantava mais, né? Eu tinha dado a Lax, eu tinha dado outros medicamentos e nada resolvia. E eu di o Ivomec e resolveu. Então, isso é o que nos motiva a continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês, beleza? Muito obrigada pelo retorno aí, pelo feedback de vocês, beleza? Pessoal, e nesse vídeo que eu fiz, pessoal, surgiu muitas dúvidas, muitas perguntas que eu tive tirando essas dúvidas e perguntas. Algumas vou estar falando aqui, pessoal, mas o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo, pessoal, mesmo, é que, pessoal, o pássaro que ele foi administrado, o Ivomec nele, o que tem que ser feito? Esse pássaro já está curado, já está resolvido o problema, né? Então, porque muitas das vezes nós estamos com o pássaro, pessoal, ele voltou a cantar, está alegre. Mas hoje eu quero falar para vocês que tem alguns cuidados que nós temos que ter com essa árvore, beleza? Pessoal, nós sabemos que tanto o alax ou o Ivomec puron ou o Ivomec injetado, né? Eles têm a base, a Ivermectina, beleza? E a Ivermectina, pessoal, ela é de amplo aspecto, ou seja, ela tem um amplo aspecto, né? De que ela consegue atuar, beleza? Isso, pessoal, quando a gente dá Ivomec para o pássaro, lembrando sempre, pessoal, que eu falei no primeiro vídeo, a gente só deve dar Ivomec para o pássaro em últimos casos. Há casos no início que o alax resolve. Lembrando que o alax é um medicamento que foi feito apropriamente para o pássaro, mas que em casos avançados já foi constatado que o alax não resolve, beleza? Então, por isso que a gente ainda continua em últimos casos, pessoal. Não é que a gente vai estar dando Ivomec e eu estou aqui sugerindo que dê Ivomec as tortas e as direitas não, beleza? Então, o Ivomec a gente só dá em últimos casos quando a gente já tentou dar o alax, não houve, né? Não houve resultado e a gente tem certeza que o problema é a ácaro de traqueia, tá bom? Beleza? A gente sempre orienta com o mais indicado, se você tem possibilidade, é consultar um veterinário. Não havendo essa possibilidade, pessoal, aí é o seguinte, a gente vai estar aqui para te orientar. Essa é a finalidade do vídeo, orientar quem está iniciando, tá bom? Então, pessoal, quando a gente administra tanto o alax como o Ivomec injetável o marcopuron, eles sendo a base de vermicitina, eles abaixam muito, pessoal, a imunidade do pássaro. Como assim, Valdezinho? Olha, infelizmente, ele não mata somente o ácaro de traqueia, né? Ele acaba matando também os probióticos, que são, pessoal, os micro-organismos vivos do bem que faz com que haja ali um crescimento de uma colônia, né? Ali na flora intestinal da ave, fazendo com que, pessoal, os alimentos, os nutrientes são bem absorvidos. Ele ajuda, né? O nutriente é bem absorvido. A imunidade da ave fica excelente, beleza? E quando essa defesa do organismo, né? Essa imunidade da ave é baixa, pessoal, o que acontece? A ave fica mais debilitada. Então, às vezes, o teu pássaro estava rouco, não estava cantando. Você fez o que eu falei no primeiro vídeo. Maravilha! O pássaro voltou a cantar. Mas você tem que ter uma atenção redobrada nessa ave, tá? Primeira coisa, pessoal, pássaro nenhum deve ficar em corrente de ar. A corrente de ar... Por que a gente fala corrente de ar? Porque ela é alternada. Então, ela nem é quente nem fria. Ela fica alternando. Isso aí, pessoal, acaba com a saúde do pássaro, beleza? Então, nenhum pássaro ainda amassa aquele pássaro que está com a sua imunidade comprometida. Então, o primeiro passo, essa ave tem que ser colocada num lugar onde a temperatura é estável e uma temperatura boa, beleza? Certinho? Segundo, pessoal, você tem que repor. Repor, né? A flora intestinal dessa ave, né? Repor os probióticos, né? E a ungercal, pessoal, tem um produto que chama ProBac, que é justamente pra isso. Pra ser usado nesse momento. Nesse momento que a sua ave está ali, né? Com os probióticos, né? Poucos probióticos. A flora intestinal está comprometida. E você vai administrar o ProBac, né? Da ungercal, que vai ajudar a flora intestinal da ave a se recuperar. Beleza? Certinho? Então, pessoal, esses são alguns dos cuidados, tá bom? Se você dá uma alimentação, lembrando, pessoal, que o ano todo você tem que dar uma farinhada que tem os probióticos e os prebióticos, que é o alimento do ProBac, que vai fazer com que haja uma colonização, né? Um aumento ali dos micro-organismos vivos do bem, que faz a defesa do organismo da ave, beleza? Então, seu pasto foi tratado com o Vomec, tá cantando, tá maravilha? Beleza, pessoal. Vamos cuidar da imunidade dessa ave. Porque é o seguinte, alguns micro-organismos que vivem ali na microbiota da ave, né? Que são também, um exemplo deles é os coxídeos. E quando a ave perde a imunidade, os coxídeos, eles atacam, trazendo a coxidiose, que é, pessoal, aquela debilitação da ave, famosa e conhecida entre os canaricultores, os passarinheiros, como peito seco, beleza? Desculpa aí, pessoal, que a garganta tá seca mesmo. Pessoal, então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, tenha esses cuidados com a sua ave, tá? E outra coisa, pessoal, que você tem que saber é que agora, como nós estamos na época de reprodução, tá? Na maioria dos casos, na maioria dos casos, todo medicamento à base de vermicitina deixa a ave, deixa a ave infértil. Então, o seu pássaro pode ficar infértil entre 15 até 20 dias, beleza? Você tem que saber disso, tá bom? Então, cuide bem do seu pássaro. E a Anjercal, pessoal, está aqui pra te ajudar, você cuidar bem do seu pássaro, tá bom? Então, isso pode ser aplicação tanto do Ivomec Puron, né? Que é aquele que é da Nanucle, ou a Lax também, tá? Então, todo medicamento à base de vermicitina compromete a imunidade da ave. Você tem que dar um medicamento pra ajudar, tá? E deixar ele num lugarzinho que não pega a corrente de ar, né? E dar uma alimentação equilibrada pra sua ave, beleza? E muitas das vezes, pessoal, o que acontece? Olha pra vocês verem como que é importante o organismo da ave estar funcionando. Muitas das vezes, a pessoa fala pra Aldeci, eu dou uma alimentação correta, eu dou um grite mineral bom, eu dou uma farinhada, eu dou uma mistura de semente, né? Eu dou uma alimentação boa pra minha ave, mas a minha ave fica doente. Porque na maioria das vezes, o problema está na absorção dos nutrientes. Você dá um nutriente bom, mas o organismo da ave não está absorvendo da melhor forma possível. Por quê? A microbiota da ave, né? Está comprometida. A flora intestinal está comprometida. Então, vamos ajudar o nosso pássaro, vamos ajudar a curar, beleza? Sempre lembrando, pessoal, que nós orientamos sempre o buscão veterinário, se você tem essa possibilidade. Não tendo, nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Deixa o seu comentário aqui, a sua dúvida. Eu, pessoalmente, estarei resolvendo e deixando aí a sugestão de ajuda, tá bom? Eu fico muito contente em você estar comigo até o final desse vídeo. Se você não deu o like lá no começo, eu sugiro que você deixe o like, tá bom? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E tudo de bom pra vocês, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E tudo de bom pra vocês, até o próximo vídeo.